Música Mas hoje, graças ao Senhor, nós temos o privilégio de sermos os trabalhadores da undécima hora Ó Jesus, Senhor não menospreze isso Existiram homens que se a gente olhar para a vida deles, a gente até se envergonha Mas graças a Deus, o propósito do Senhor para nós hoje é esse Hoje nós não precisamos abandonar tudo Nós precisamos ter o coração totalmente para o Senhor Mas não abandonar a nossa vida Não está com o nosso coração nas coisas que nós ganhamos, nas coisas que nós temos Mas o nosso coração para o Senhor Vamos valorizar isso, amados Vamos nos entregar para isso, Senhor Jesus É difícil, não é fácil não, né? Mas nós estamos aqui para isso Eu tenho falado para os irmãos assim que nesses últimos tempos Nesses tempos difíceis Mais nós vamos precisar estar aqui Mais nós vamos precisar estar nesses pequenos grupos de oração Dia a dia, nos fortalecendo Nos dando suporte Que a vida não é fácil, não é? O Senhor se deu por nós A vida não é fácil, não é? Mas no Senhor, na igreja, na palavra Nós temos todos os elementos que vão nos sustentar E fazer suportar esses tempos difíceis Amém? Senhor Jesus Amém